Ae, tio! Ela gostou de você! Está doida com você, tio, essa menina! É doida com você! Apaixonada! Ela gostou de você! Boa dica! Vai junto! Ae, ae! Ae, ae! É um beijinho dela! Ela é a moda dessa cadeira desgraçada! Ae! Você tá beba! Você é a moda dessa cadeira desgraçada! Você tá beba! Vai! 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 Cadê não chega a mulher? Vai! Vai! E aí! Vai! 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 Vai, cara! Que gosta de ficar lá! Que gosta de ficar lá! Que gosta de ficar lá! Não, não, não. É pra gravar vazia pra mim, mas eu fiz uma rosta pegando óbvio. Uma banada! Uma banada! Uma banada! Uma banada! Obrigado! Ha! 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 Laude vai estar me forando aqui só! Ha! Ha! É! O seu atratório... A parte tá boa aí! Isso é que eu tenha que ser um peito... É... É... É que a mulher né consegue um peito... É ela sabe, mas é que é bom! Ela quase tudo direitinho! Você vai arrumar namorado hoje? Moçinho, você vai arrumar namorado hoje? Ei! Você vai arrumar namorado hoje? É, arrumar. Se chama aqui, eu curto seu filme direto, cara. É? Direto. Nunca namorou lá na rua? Mas ela vai arrumar namorado. Se chama aqui. Caralho, mas ela vai arrumar namorado hoje? Do que? Vai, não vai arrumar. Vai, não vai arrumar no meuitution. Ei, você vai arrumar... Viu, sei. Cô, deixa eu arrumar... Ei! É, o senhor viu? É, senhor! Ô senhor, você viu aqui, ele tem... Tô, não vai, né? Toninho e Bahiane. Alô Toninho e Bahiane. Alô Toninho e Bahiane. Toninho e Bahiane. Toninho e Bahiane. Toninho gosta dele demais. Vamos mandar para Toninho e lá para o país. Eu conheço Toninho. Mato no mato virado. Cala-lhe do mato. Ainda bem. Você comprou saco? Você comprou saco? Você comprou? O que? Pois pronto. Vai caber viu.